O que você tem pra dar? Se não tiver nada, cê não é ninguém Vários querem meu lugar Nunca perguntou se eu estive bem O que você tem pra dar? Se não tiver nada, cê não é ninguém Vários querem meu lugar Nunca perguntou se eu estive bem O que você tem pra dar? Se não tiver nada, cê não é ninguém Vários querem meu lugar Nunca perguntou se eu estive bem O que você tem pra dar? Se não tiver nada, cê não é ninguém Vários querem meu lugar Nunca perguntou se eu estive bem O que você tem pra dar? Se não tiver nada, cê não é ninguém Vários querem meu lugar Nunca perguntou se eu estive bem O que você tem pra dar? Se não tiver nada, cê não é ninguém Vários querem meu lugar Nunca perguntou se eu estive bem O que você tem pra dar? Se não tiver nada, cê não é ninguém Vários querem meu lugar Nunca perguntou se eu estive bem O que você tem pra dar? Se não tiver nada, cê não é ninguém Vários querem meu lugar Vários querem meu lugar Vários querem meu lugar